O Surreal chegou! Vem, dá-lhe a tentada! O Surreal chegou! O Surreal chegou! Você é pagode do mirim, meu irmão! Não vejo problema, te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos da rua, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo, eu preciso do teu abrigo. Pra começar, manzão! E a gente vai chegando mais uma quinta-feira. Assim, manzão! Eu preciso, Patrícia, o Marlubit vai chegando, vai detonando. E a gente vai detonando os marcantes. Tchau, 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 tchau! Dá-lhe, crocodilo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Olha o Glauco! Olha o Glauco! Vai se ligando, Alano! E o que? Só os melhores! Escute agora que eu não quero ser honroso. É que hoje eu me arrependo por chamar. Então diz! Eu me arrependo por chamar. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E o que? O teu sorriso Levo sempre em meu olhar. Vem dançando, vem! Tchau, 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 tchau! Ataca, olha o Glauco! Você é dona dos meus sonhos. Olha o Marcos! Tem que trazer um negão pra tomar uma aqui. Vem pra mim. E você, você, você! Você parece criança Que precisa aprender O meu amor, seu vovó Solas marcando, tchau, tchau, tchau! Continua e eu vou Para a mansão, para a mansão! Eu esqueço um dia Quando você menos esperar Aqui bebe até 51 Quando estiver A minha voz vai estar DJ Patreze O homem do baile chegou Vem comigo, papai... E aí, Campelo? Vora lá para lá! Não consigo esquecer Bora, minha discórdia Parceiro Tiago Pedrosa, ele é sua primeira dama O herdeiro tá na área, Pedrosa Meu grande amor, sou louca por você Sem teu amor não sei viver E aí, boa? Estou a te esperar, vem logo Não pode, não pode Quanto ter você Te amo demais, só você Não pode Nelinho, meu amor me faz bem O meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver E só os melhores, vem comigo Me faz sentir ruim, temo sem E a minha discórdia já que prescita com a gente Curtindo o baile do Patrência e Cragodino E a gente vai detonando Sacudindo Toma O baile Vamos nessa, meu surreal Crocodilo É um surreal Só no clima Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Vem dançando, vem Meu amor, será que foi em vão? A resistência Os sonhos e planos Fala, tigran É o novo ponte do tigran Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou trechir A resistência Vem comigo, bora Te dei o certo Você me mora O louro Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou E aí, meu parceiro louro O louro Ai, que é já aqui comigo Bora lá Bora lá Banda Rister Sumindo a voz Banda Rister Um tremor de sucesso E as suas melhores São os principais Pra se ligar, mancense É a quinta mais top Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por todo o dia Eu morrer Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou trechir E eu, e eu Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo A resistência O surreal chegou Vem, dá-lhe a teatrata E aí, mulherada Não, não Desenrola A sinta Joga de ladinho Já que gostei, você vem, abraço, garoto! Se é 4K! Tá vindo novidade na 4K aí, Patrícia! Olha, sempre com novidade, meu irmão! É a 4K! Abrando a CB! Orelha do Beloque também tá na área! Aí! Vai, joga de ladinho! Vai, faz o coraçãozinho! Vai, joga de ladinho! Não joga! Faz o coraçãozinho! Quebra, quebra, quebra de ladinho! De ladinho, vai pegar assim! Vai, faz o coraçãozinho! Joga de ladinho! E o nosso vice-diretor do nosso 4K! Parceiro Felipe Lopes! Joga! Vai, faz o deporte! Moral! Vai, faz o deporte! De ladinho! Vai, faz o deporte! O galo! Joga, 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 joga! Joga, 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 joga! Homem, home, meio, duas horas, ela sobe a rua da mina, já querendo, já querendo... E a tropa do robô! Com a tropa do robô! Com a tropa do robô! Pra se ligar, mansão, mansão! Com o robô! Tu veio porque quis! Ninguém te forçou! Tu veio porque quis! Ninguém te forçou! Tu tá na treta de abate! E agora? E só lembrando que hoje é sexta-feira A Paradelá no Ponte Show Crocodilo, surreal Crocodilo E a dona galera do Mauro Soluço Bora boar Sábado tem fronteira Sábado tem a pai, tem tu E domingo pra treze Aniversário do NetMT Viajou, surreal Crocodilo Aniversário do NetMT E dezena Coronel Bicho vai pegar domingo Aniversário do NetMT E a pressão da Senna pra detonar Ai papai, apaixonei Vai, só um tasquinho Fala Glauber Glauber é fora, ele abandona o Crocodilo Vem comigo Vem comigo 4K no telão Vou te dar a chave do pico Você vai tirar o pico Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Olha o movimento Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Vem comigo Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo E agora? Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela manda beijo Mas carão de pato de pato de pato de pato de pato de tizão Vai colocar no meu coração Quando eu viajei com o tempo E aí meu amigo Jamaica Já aqui domingo Jamaica Agora é mansão, bagulho doido Jamaica esquece O homem do sushi Viajei com ela fumando Sushi doido E aí meu parceiro neguinho É do Nekel, se já dá Tá aí neguinho Vapo na direção Voco, voco no cifical Deixa ela passar Vai se ligando Bora Thiago Pedrosa pra cima Que curioso Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avar Sua bunda E quer saber se o papai É o baile do Patrese Patrese O baile do Patrese chegou Vai virar de costa pra eu avar E agora? E agora? E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Depende E o nosso empresário também, parceiro Júnior Da casa de show Vegas Pumim De quem tá me perguntando Diz aí Geral soltando fogo e eu Fudendo E o Coririnho beijando Fudendo 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 E agora, e agora? Bora, Moisés! O homem do fruto sensual, Jaquim Gorge! Bora, Patreza! E no próximo dia 7 de maio aí, o pain é delas, viu? Viviane Batinão, Pocah, Alex, e o que é melhor? Patreza, Marubich, Neto MT. No próximo dia 7 de maio, Espaço Náutico Marina Kleber! É o homem do meteoro! Vem dançando! Balançando tudo! O animal toca tudo para... E agora? E agora? Tá? Entendi! Três da manhã me chamando... Sei! Fala aí! É a quinta mais top da cidade! É aqui na mansão! Bora lá, bora lá, bora lá! Quando a gente tava junto, você só vacilava! E o que? E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava! Então vem! Amava coisa nenhuma, deixa de onda! Para com isso, não vai me enganar! Amava coisa nenhuma, pode falar! Tu só lembrar de mim quando tu quer! Amava coisa nenhuma, deixa de onda! Para com isso, não vai me enganar! Amava coisa nenhuma, pode falar! Tu só lembrar de mim quando tu quer! Amava coisa nenhuma, pode falar! O boy! O boy! Pra cima! Ó! 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 Coisa nenhuma, pode falar! Ela me falou que carrei de bebida, cabala de bebida! O Novo Surreal! Ela me falou que carrei de bebida, cabala de bebida, cabala de bebida! Vem comigo! É a letra do Cunininho isso aí! Eu falei bebê e tô tomando uma balinha! Bonito! É do que do burra! E deixa um abraço, é bem, nós e parceiro Messias! O cara que comanda lá, Igarapé e Mirita aqui, ô gente! Alô, Messias! Fiat! 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 O Novo Surreal. Mais pálvora. Bora, Brasil. Pra fazer a bote da mansão. Joga a fumaça, o movimento e os nossos lasers. A gente vai ter uma eterna glória. A gente vai ter uma eterna glória. A gente vai ter uma eterna glória. Aqui na mansão. Bora, que tá na hora. Pra começar, mansão. Domingo tem aniversário do Metro MT. Viajou. Surreal Coracodino. E desenha a cora, cora, cora. O baile mais estourado do Pará chegou. O baile mais estourado do Pará chegou. Pra comandar o novo Surreal. O Homem do Baile está aqui, papai. O Homem do Baile está aqui, papai. Começar. Aqui. Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta. O espetáculo chegou. DJ Patrese. Trazendo o famoso baile do Patrese. Para trazer emoção e dar um up na sua adrenalina. DJ Patrese. Patrese. DJ Patrese. Esquece que o homem está na área. É o baile do Patrese. Chegou. 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 É o baile. Baile. Chegou. Sincroniza os BPMs. Prepara os sucessos, DJ. Três. Três. Dois. Um. O baile é todo seu, DJ Patrese. É bagulho doido. E aí, moçada? Dois. Dois. Um. Dois. 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 O bagulho tá na hora, 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 tá na hora É caqueado que tu quer Só no caqueado, pode vir que é nóis, não tem barulho É paturinha, sai desse número um, meu irmão É o Duduzinho, porra O bonde tá passando, o bonde tá passando, o bonde tá passando Vem, novinha, vem, novinha, vem, novinha, vem O Gini tá com Patrícia e Malumim, gente Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem um, 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 um Aí, DJ Neto, MT Esse é o DJ Paulinho, senta no colo do bicho Senta no colo do bicho, olha o bicho, olha o bicho no colo do bicho Tá ali que nada DJ o DJ é o brabo, porra É muito gingando Tá divertido É o gole do Patrese Bora mansão, bora mansão Lá vem É muito gingando Vem gostando Vem gostando É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando O que? E o nome chorando E o nome chorando Ela me falou que carrei me pedindo, a cavalo, a pica na brisa, na brisa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Toma o caqueado da pantera da pantera E vem dançando bem, vem dançando bem Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E dança, e dança, vai É caqueado! DJ Índio é o bravo, porra O baile que comanda a pantera cor de rosa O baile que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caque Fala, louro! Toma O louro águia tá comigo! Pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai! Da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Ela se tem mais cara de mal Ela se tem mais cara de mal Ela se tem mais cara de mal E ele? E eu fui abrir o áudio dela, rolê DJ Índio é o bravo, porra E aí, Marcinho! Vai ser tudo na conta do orelha, tô bem vindo! Vai ser tudo na conta do orelha, tô bem vindo! Olha o pico que eu faço mal! Olha o pico que eu faço mal! Olha o pico que eu faço mal! É o baile do patrês! Olha o pico que eu faço mal! Por ela, eu me apaixonei por ela O Caio tá comigo, ó O Caio tá comigo, ó Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei Outra vez O Marquinhos também tá comigo Toda a galera Lá do Juno, Noorquipé Tamo junto e me jura Aqui Bora Moisés E o nosso irmãozinho Passando Moisés Coelho Aqui em nossa Itaguara Homem que cura Dos programas do Cora 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 Sofro Choro Sozinho Meu Deus Diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o DJ pra trás e toca faz o caqueado Olha o DJ pra trás e toca faz o caqueado Late coração cachorro Bora Pedrosa E o nosso irmãozinho O parceiro Tiago Pedrosa Ele é sua primeira dama E o seu herdeiro E Pedrosa Prepara aqui em Júnior O animal tá chegando em Orei 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 vai conhecer O Surrela E a discórdia com a gente também Sempre aqui no creme Bota discórdia E o nosso contador também O cara que comanda a finança do Crocodilo O parceiro Marcos O Mara Marcos Tem que trazer o negão pra tomar uma aqui O que? Se brigar O Patreza vai pegar O que? Se brigar O Patreza vai pegar Bora Pit pegar Pega Pit pegar Bora Pit pegar Fala Covid Os Pitbull já tão mil graus Sem colí Sem milhãozinho do Covid E o Hernandes Pra nós trocar Se quiser Olha essa dupla aí Onde é Pitbull Eu quero ver se tem valente Se quiser trocar Nós troca Se quiser Pra cima Pra cima Onde é Pitbull Eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Como o baile do Patreza Com os periquitas do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Se brigar O Patreza vai pegar Se brigar O Patreza vai pegar Não me abandone, Hernandes Patreza Patreza O baile Não existe nada Você e o Corrê Nosso caminho Apenas dois corações E um desejo E aí, de pé Um mundo por segundos Sem você Vamos nessa Não liga pra Me espera É o vice-diretor Da 4K Na fronteia Vão nos aplaudir Mas sentir Não dá pra viver Bruna C.B. Gosto E o que falar Eu amo você E aí, K.K. Louco Da Favela Lisboa No camarote 14 da Goje E eu vivi com você Então fica aqui E as suas melhores E as suas principais Pra se ligar Sim, você, você, você Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um beijo Segundo por segundo Agora o homem vai andar cheiroso Se você virou horas Não liga pra quem Espera O nosso Direto da Irlanda, né? Na fronteia Vão Só aplaudir Mas sentir Não dá pra viver E toda a galera também Na G.B. Tão fechado com o vale E agora na G.B. Tão aqui E aí Como vou esquecer As noites de amor Bora, Pedro Mas sentir Mais fãs Voltar pra você DJ Que de peões Pegou a moto E deu a puta Na garupa E vla, 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 vla Domingo É aniversário do Neto MT E o bicho vai pegar na Via Show, meu irmão Aniversário do Neto MT E TZ da Coronel E aí, Marobite E o que é melhor, viu, Madrezi? Olha ali, beirada, festa toda Domingo, Via Show Aniversário do Neto MT E mais TZ da Coronel Domingo, Domingo Tem Via Show O bagulho vai ser louco Joga pra cima Lá vai fogo Joga Arrrrrrrrrr E pule e pule S neurons Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal Sau, sal, sal, sal Dão de... Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside E aí, convite, não me abandonou Just sit right there I tell you how I became the prince of a town called Belen Vira a camisa, volta a tira, entra e sai, volta a perna da tariwá Já viu como é que faz isso? Vira a camisa, volta a tira, entra e sai, volta a perna da tariwá Lá vai a bíblia! Você me perdendo, é muito chato! Nasceu o amor em mim, não se derrubou No batidão, no batidão, no batidão, no batidão Lá vai fogo! Tarararau, Torararau, Torararau, Torararau... É na onda do piribau que ela vai no pau! Olha a onda do piribau, ela vai no pau! Ela vai no pau! Já já tem fruto sensual! Aceita meu am göda ... to fumando chá, com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de��ili to fumando chá, com a seda preta, pra ver se eu surrender aquele seu chá de... Sente com amor, porque sem amor as outras tem Patrese Sente com amor, porque sem amor as outras tem eeui tic tac novinha fica a vontade pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pega, 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 pega pegar o fogo M CPA traded Pega fogun ges O ГРЕННОВ O G弮 E não vai começar Vai começar Já começou É que aqui é o gol Vai tentando O macaco O Alan também do Matadouro O Igor Neves Ele é a sua primeira dama Junto com o Campello do Detran Alô Campello E a vitória Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Não para E aí Bruno Verdeiro Edio Verdeiro Edio Verdeiro Edio tá solteiro e tá de roda Brisa Brisa Porque você matou o furiri Eu estou nervoso Porque você matou o furiri Garoto abandonado na Bahia Capitão de Areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Me chama de amor, pede companhia Me falta que eu gosto Me exclui e ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Me rodinho fininho assim Tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Futec gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é futec, gosta de uma sacanagem Me chama de amor, pede com carinho Me falta que eu gosto É só eu e o Gabigol hoje aqui Me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Depende do lugar, do bigodinho fininho assim Tu me faz gozar, baby Tu me fez gozar, baby Vem dançando, vem Vem dançando, vem Vem, 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 não pague Vem, vem, vem E amigando não merecer Hoje sonhei com você Precise acordar O Gabigol tá feliz da vida, baby Vou recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Jogando soltos Quero ver você Eu sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Fingir que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Não valeu pra você Só não nega Pra nós dois e nem tenta Bilo de ir enganar Aprendeu a fazer xixi No seu olhar No seu olhar Te amava, delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Vem dançando, vem dançando, vem dançando Vem, vem, vem Que hora não vai trazer você Gritar, ligar O que fazer? É o fim, não dá mais Hoje o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Ela quer dar pra bandirando Ela quer dar pra bandirando Ela quer dar pra bandirando Pra fazer o caqueador Carregado, torrando baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado Bora Marcos, bora Marcos Trafica da boca que faz o sexo bolado Oi, 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 oi Tá de verdade, velho Oi, 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 oi Desenrola Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Eu vou te parar E tá no vingado Caralapau Eu vou te parar E tá no vingado Caralapau Quem não é? Essa escura Quem não é? Essa escura Quem não é? Essa escura Ela joga de qua Tu joga de ladinho Vai e joga de qua Tu joga de ladinho Ela joga de qua Tu joga de ladinho Vai e joga de qua Tu joga de ladinho Joga, 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 joga Eu não é? Essa escura É oficial Vai Estou dividido Você me perdeu Agora chora Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Prevei ela pra festa Mas levar ela de mim E o que? Levar ela de mim Levar ela de mim Levar ela de mim Levar ela de mim Tá doido, meu irmão Ximza Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Para, 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 para E aí? Deixa no caqueado Deixa no xingado A galera vai dançando Então Bora, mina de escola É do jeito que eles gostam Toma, toma Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Prevei ela pra festa Toma mais uma Toma mais uma Toma mais uma Toma mais uma Toma, Gabigão Hoje a gente vai até um sonho Olha Faz o caqueado Faz o caqueado E toma Faz o caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma O O 14 tá na área E ninguém fica parado 3 tá na área E ninguém fica parado Bora pittibu Vai pegar cachorra Bora pittibu Vai pegar as cachorras Pega, pega Pega, pega, pega essa cachorra O Tiago Pedrosa Cala de orelha, que eu vim aqui com a gente Um abraço Bora Pedrosa Tamo chegando e orelha Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa Sal, sal, eu já tô no grau Sal, sal, eu já tô no grau Vai sentar gostoso, vai, vai sentar gostoso E vai sentando, meu irmão, vai sentar Deu meia-vote e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Fiquei a verdade e eu canto quando ela gemendo Eu canto quando ela gemendo Só tá verde Deu meia-vote e eu sumi O couro tá comendo Meia-vote e eu sumi O foda é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Só que não é Pois como o perigo De gostar Eu juro Eu tentei E aí Marcos Tudo bacana, tudo legal aí Tô pronto É o nosso contador aqui O cara que comanda a finança do Corocodino Aqui do nosso lado direito Bora Marcos Tem que trazer o negão pra tomar uma Eu tô negando o Corocodino Ninguém segura Eu sofre, sofre Me pede vis Só não por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede vis Só não por você E domingo 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 Aniversário do Neto MT E terceiro coronel Viajou O bicho pega E aí Marcos Domingo Aniversário do Neto MT E o que é melhor Vem uma treze A galera pode levar Sua bebida Pode levar Sua uísque Sua cerveja Domingo tem viajou Aniversário do Neto MT Domingo tem na Viajou Crocodilo Surreal Crocodilo E desenho da Coronel Coronel Então vamos Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais Só me segurei sua mão Eu vou ficar no camarote da 4K Junto com o Bruno da CB E a galera da 4K E aí Campelo do Neto MT E agora E um vice diretor Patrões Alô de Ipé Prendi cá pra não ir embora Tenho que seguir Meu caminho a cor Eu sei que chorar Não fingi que não viveu Toda nossa história Já já tem fruto sim Sua Tenho que seguir Meu caminho a cor Bora Tiago Pedrosa Estamos chegando E ore Você sabe bem que Isso não vai prestar Sabe que se me chamar Eu vou Bora SEMO Olha o SEMO Não mandou na NU Cabelo Que jeito Pode vir Vem cá Mulher Pode vir Vem cá Mulher Sem meu mãozinho Você não serve Ele Juntamente com orelha Pra trazer Bora começar Bora começar Já começou Tacarraba em mim 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 Conga 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 A gente tá chegando pra fazer uma grande festa Espaço Náutico Mariana Club Eu, você e o Neto MT Viviane Batidão, Alex, Apoga É o Bagdellas, meu irmão Prepara A gente tá chegando no Espaço Náutico O empresário Messias De Galapé Acho que é Galapé, menino isso aí, né? Tá comigo Bora, Messias! Agora Vem no Pianinho Vem no Pianinho Vem no Pianinho Vem no Pianinho Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, vai Ela Agora Assim, ó Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode... Bola, Bominha! Vamos para... O garoto do garoto! Do garoto do garoto! Procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Se me deixe em paz Não, nós vamos ficar por aqui Não complique Muito simples Só fazer ver Um mais um Olha o Vavá, minha irmã! Menos você Só Nunca foi parar Vou viver o meu amor Sozinho Você me perdeu Agora chora Bye, bye! E vem dançando 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 Mochila nova O Homem-Aranha tava morando na outra Vai me dizer Que era pra sempre Joga uma aí, Pedrosa! É o Jay Westlow que tá aí, é O Westlow Aí, o Asno! Cê é parceiro! Oi, Moisés! Moisés é doido, amor O Amigo Anderson Isso é? Toda sua comitiva Flaca Betis, é isso, é? Direto de São Luís do Maranhão Olha o Pix, olha o Pix, digaçado Com o seu jeito Epa! Me dá a cupo, o Homem do Pix! Coração quebrado e orgulho inteiro E aí? Cadê o Westlow? Não é o Westlow, é o Westlow Vem ali, ó Escondido ali Bora ver, bora ver E ver assim Ué, não! Não! Morro de amor Banda, tem Pegãozinho Uma pancada de sucesso Digaçado Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Pra me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira E aí, baby! Oh, baby! Bora quebrar o ritmo Bora quebrar o ritmo Já já tem fruta Não é marcante, porra! Vamos! Vem na moral Vem na mão 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 Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá E aí? E toda vez que eu lembro de você Vou trocar A bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do time O baile O baile Quando bate a saudade Veio as mensagens Essa aqui é o Glaube da Bola Minha produção de tela Eu tô contigo hoje Caralho! Não vai te ligar Mas se eu bloquear de tudo Na vida dela Vai meter o rock ali O maravinho Esse bicho tá parece o Juninho do Lisboa É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando É o Loroaia! Sorrindo Stories bebendo Stories dançando Só o nosso camarada Pode ser o Loroaia O cara que não pede uma quinta-feira Aqui na mansão E ainda acaba me ligando É lá Quatro toneladas É lá Dois mãos E quem te vê Aqui é a Lei do Moro C Só o nosso Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Essa é rock Que você bebe Eu tô na cama Que você deita Bora Moisés Já já tem frutos e soa E soa Esquecer a ser E assim E aí E aí